A cada nível de XP eu ganho um novo Pokémon E quanto mais XP eu tiver, mais raro os meus Pokémons O meu objetivo é criar um super time de Pokémons para derrotar o Caps Reverso Será que eu vou conseguir? Bom, se você quiser saber, é só assistir até o final Bom, é o seguinte, existem algumas formas de conseguir XP aqui no Minecraft Pixelmon Uma delas é minerando e outra delas é meio que... Derrotando novos Pokémons, não é mesmo? E pra eu começar essa aventura muito bem, eu tenho 12 Harekens Que eu vou dar pro meu Pokémon inicial que a gente vai precisar muito Então essas 12 Harekens que eu tiver, eu já consigo colocar ele na segunda forma Beleza, ele já tá evoluindo pra segunda forma dele E agora com ele level 17 a gente consegue derrotar novos Pokémons Por exemplo, esse Maripzinho aqui Beleza, eu consegui derrotar ele, vocês podem ver que a minha barra de XP ali já aumentou um pouco Então eu só preciso continuar matando Pokémons pra eu conseguir novos levels Beleza, eu consegui matar esse Pidove e quase level 1 Eu preciso ir naquele 100 Pokémon ali porque o meu Pokémon agora já tá quase morrendo, né? E mano, sério, eu tô muito curioso pra saber qual vai ser o primeiro Pokémon quando eu atingir o level 1 de XP Beleza, eu consegui derrotar um Ratatá e eu consegui o level 1 de XP E o primeiro Pokémon que eu ganhei foi um Charmeleon O que é um bom Pokémon se a gente conseguir transformar ele em Charizard Agora eu só tenho que continuar derrotando Pokémons pra eu conseguir o level 2 Ok, a minha barrinha ali já tá quase subindo pro level 2 Agora a única coisa que eu preciso fazer é derrotar o último Pokémon E ver qual Pokémon vai vir pra gente Beleza, level 2 na barra de XP E bom o Pokémon que eu consegui no level 2 Foi um Gairados, mano, um Pokémon muito bom Então aparentemente a parada aqui tá meio OP, né? Qual será que vai ser o Pokémon que a gente vai conseguir quando a gente chegar no level 10 de XP? Beleza, derrotando esse Pokémon aqui a gente já consegue o level 3 E bom, sim, conseguimos o level 3 E agora o Pokémon que a gente ganhou foi Simplesmente um Lucario, rapaziada Tá, realmente esse negócio aqui é bem OP E bom, eu tava testando aqui pra ver se a raid dava XP e aparentemente não Mas pelo menos eu consegui ganhar uma Harykand aqui na raid Bom, rapaziada, eu achei uma vila e o meu level de XP subiu direto pro level 8 Exatamente, essa é uma outra forma de ganhar XP Fazendo missões dos NPCs da vila Mas bom, agora que a gente já tá no level 8 a gente tem que ganhar alguns Pokémons, né? Bom, ok, aparentemente a gente ganhou os Pokémons E já dá pra ver ali que a gente tem um Dragonite e um Lapras agora E bom, básico olhando meu inventário eu vi que tem um PC aqui Então aparentemente eu ganhei um PC também Abrendo esse PC a gente conseguiu um Onix, um Arcanine e um Skyrimony É, são bons Pokémons, mas nada de lendário ainda Eu quero chegar no nível de XP que eu consiga um lendário Então agora o meu objetivo é conseguir coletar várias missões dos personagens dessa vila E olha só, só de clicar nesse aqui eu já subi pro level 10 Então aí a gente tem que ganhar mais dois Pokémons E bom, a gente já pode concluir outra missão que é de curar o nosso Pokémon, vamos lá Curei e a gente já subiu pro level 12 E tem um NPC aqui com uma missão, vamos dar uma olhada Ok, aceitei as missões e aqui a gente vê todas elas Mas antes, vamos receber os nossos Pokémons e ver o que a gente ganhou, né Ok, dando uma olhada aqui, aparentemente a gente ganhou os quatro Pokémons E no level 10, que era a minha curiosidade, a gente conseguiu pegar um Rupa Então aparentemente de 10 em 10 levels a gente consegue ganhar um lendário Eu acho que a minha teoria tá certa, né Se ela não tiver certa eu já não sei mais o que é lógica, né Mas ó, a gente conseguiu um Corvinite, um Rupa, um Andibus e um Cadabra E eu já vou trocar eles e colocar eles no meu time Porque eles são bem mais fortes dos Pokémons que a gente já tem E deu pra perceber que o lendário que a gente ganha depende muito do biama que a gente tá Então acho uma boa fazer esse Nature Compets aqui pra gente achar outros biomas, não é mesmo? Porém, pra gente fazer o Nature Compets a gente precisa minerar Porque a gente precisa fazer uma bússla e com a bússla a gente só pode fazer com Iron e Redstone Mas pelo menos minerando a gente consegue ganhar um pouco de XP, né Ok, tem uma mineradinha aqui e enquanto o nosso ferro esquenta a gente vai ver qual Pokémon a gente ganhou Porque bom, a gente já subiu pro level 13 só pegando os famosíssimos Carvões, né Porém, só tem um problema, eu vou ter que voltar lá na vila a pegar o meu PC, velho Olha que dificuldade E bom, foi um Duraludon, mano, que é um Pokémon muito bom E ele tá level 55, então já tá bem mais utilizável que o Gyarados, né Bom, agora que esquentou todos os Irons aqui, vamos pegar esses 10 Irons e ver pra qual level de XP a gente vai É, pra ser sincero, eu achei que ia pra um level bem maior, né E agora é o Nature Compets feito E bom, o bioma que eu quero ir, que é um bioma muito bom É Extreme Hills, onde sempre ele pode spawnar Genesect e Raikwaza E bom, tá mil blocos aqui, não é tão longe assim, né Beleza, conseguimos chegar aqui na Extreme Hills finalmente Depois de mais de mil blocos andados E agora é só a gente focar em pegar mais XP, né Bom, beleza, eu consegui dar uma boa evoluída aqui Já tô no level 18 de XP e o meu de Watch já tá level 26 Agora a gente tem que dar uma olhada em quais Pokémons a gente ganhou A gente tava level 13 e foi pro level 14 Então a gente tem que ganhar ao total de 5 Pokémons Recebemos esses Pokémons aqui e aparentemente a gente recebeu um Zacian, velho É, então a minha teoria de a gente ganhar um lendário a cada 10 levels tá meio que errado, né Mas tudo bem Então a gente ganhou um Raxoros, um Lycanroc, um Swampert, um Noivern e um Zacian Mano, eu já vou trocar todos os Pokémons aqui porque esses aqui são bem melhores do que todos que eu tenho, eu acho Bom, eu acabei de concluir uma conquista que é de pegar uma Red Apricorna, Apricorna Vermelha A gente já tá level 19, então vamos dar uma olhada aí em qual é o Pokémon que a gente ganhou E bom, é exatamente um Tilenitar, mano Um bom Pokémon, um bom Pokémon, um Pokémon muito bom Vou colocar aqui no lugar do nosso Raxoros E bom, no próximo level a gente já vai conseguir um lendário A gente tem uma grande missão aqui de craftar uma Pokébola Mas eu acho que eu não vou fazer isso não Acho que eu vou tentar derrotar alguns Pokémons pra conseguir XP Eu acho que é mais fácil E bom, já tô aqui no level 20 Na verdade eu já passei bastante do level 20 Já tô quase level 21 Mas vamos ver qual lendário a gente recebeu agora, mano E uou, a gente conseguiu receber um Articuno, mano Muito bom, muito bom, muito bom Mano, Articuno é um dos meus lendários favoritos, véi Só não sei qual que eu troco aqui agora Vou trocar o Lycanroc, que é o level mais baixo Ok, já estamos com dois lendários Agora a meta é a gente conseguir pelo menos mais um Pra gente ir lá tentar derrotar o Caps Reverse Então, bom, eu acho que eu já vou pular diretamente pro level 30 Pra mim vai demorar bastante Mas pra vocês vai passar em um segundo Bom, guys, ainda não cheguei no 30 Mas tô aqui no 27, véi E ó, a parada é o seguinte A gente ganhou esses Pokémons aqui Snarlacc, Stugkiss, Greensnare Slaking, Flygon, Metagross e o Toxicroach E aparentemente o level máximo dos Pokémons que a gente ganha é 70 A gente não vai ganhar Pokémons level 100, infelizmente, né Mas tudo bem, a gente já tá com bons Pokémons Bom, rapaziada, eu já peguei level 30 Mas olha aqui o que que tem aqui do lado, mano Um Mega Metagross Imagina a gente pega essa... Essa pedra desse Mega Metagross, véi É bom, é impossível Mas agora vamos ver os Pokémons que a gente conseguiu Porque a gente tá level 30 E qual vai ser o nosso lendário, né, véi E bom, a gente conseguiu um Abamasdou Um Kyogre E um Roundum, né, mano Tá, agora a gente só tem que montar o nosso time E ver se a gente vai conseguir ganhar Do Caps Reverso, véi Tá, eu tô super pronto pra brigar contra o Capsão Reverso E bom, eu separei aqui o que eu acho que são os melhores Pokémons que a gente tem Então, bora que bora Vamos começar isso aqui Vou começar diretozão com o nosso Tiranitar E ele puxou logo um Rayquaza, mano Vamos tentar dar um Bitezão aqui Eu espero que dê um dano da hora Beleza, até que dê um dano legal Ok Tá, deixamos ele com 8% de vida Ele vai matar o nosso Tiranitar agora Mas ok, a gente consegue matar com o próximo Na verdade ele não matou, mano A gente conseguiu levar o Rayquaza ainda, véi Muita sorte Agora ele trouxe um Lapras Shiny também Tá, o Lapras eu não sei o que vai dar muito dano nele, mano Mas eu acho que o Abamasdou aqui vai dar muito dano Porque o Abamasdou tem esse ataque aqui E o Lapras é tipo água Nossa, mas ele deixou o nosso Abamasdou dormindo, véi Olha que filho da mãe, mano Beleza, matamos Agora vem um Hashram Acho que tá na hora de a gente dar uma trocada, né Vou tentar trazer o Kyogre, vai Kyogre é tipo água E ele tanca esse Hashram, mano O Hashram Shiny também Beleza, deu um ótimo dano Ok Tá, conseguimos levar o Hashram E o Kyogre ficou vivo ainda Tá, ele tá vivo, ele tá vivo Conseguimos levar o Dradon também Darmanitan agora Uou, quase levamos o Darmanitan também, mano Beleza, sobrou só Não sei, sobrou só o Darmanitan, mano O Darmanitan Shiny forma Galar, velho Olha que Pokémon brabo Vamos tentar usar um Slaking, vai O Pokémon eu nunca usei na vida Não sei se ele é bom, véi Tá, matamos Nossa, agora vem um Charizard Shiny, mano Vai lá, tipo away Uou, deu um dano muito bom, mano Deu um dano muito bom Boa, conseguimos É, conseguimos, rapaziada E bom, nosso objetivo tá concluído Conseguimos eliminar o Caps Reverso, mano E se você gostou desse desafio de cada XP que a gente ganhar um novo Pokémon Eu quero que você deixe o like e comente aí pra eu continuar trazendo, fechou? É nóis, tamo junto, hein